Olha só, em todo o começo de ano, muitas empresas abrem vagas para o treinamento de jovens. Pode ser uma boa oportunidade para universitários ou aquelas pessoas recém-formadas. O trainee não é um estagiário, a começar pelo salário, que pode chegar a 6 mil reais. Nessa imobiliária trabalham 80 colaboradores. Três deles foram contratados recentemente para a função de trainee. A Ana é uma delas. Ela tem 32 anos, cursa direito e aqui está sendo treinada para o departamento de vendas. A gente começa do zero mesmo e eles incluem a gente em cada etapa que tem, para que a gente já venha tomando estrutura para conseguir já entrar no mercado com uma experiência já legal. A Ianca também é trainee, mas com perfil de liderança. Os trainees são preparados para assumir cargos de gerência. Um bom líder tem que trabalhar em equipe, ele tem que ouvir a sua equipe, ele tem que incentivar, ele tem que fazer coisas e que mantenha a sua equipe motivada. Eu acredito que quando a gente tem uma boa equipe, a gente tem um resultado bem maior. Ao contrário de outros cargos, a preferência para a vaga de trainee é por profissionais jovens e sem experiência, normalmente cursando a faculdade ou recém-formado. É porque, na verdade, a gente até prefere que não tenha experiência, até porque nós temos uma forma, um padrão que nós seguimos hoje aqui na imobiliária. Então, na verdade, a gente prefere pegar a pessoa que não tem experiência, para que a gente, de certa forma, possa moldar ela aqui, para que ela possa enfrentar aí os desafios que existem aí nesse setor comercial. O salário para um profissional em início de carreira é vantajoso, de 4 a 6 mil reais. Mas o processo seletivo costuma ser disputado. A gente sempre observa a questão do espírito de liderança, a comunicação, que também é muito importante, como a pessoa consegue lidar diante dos desafios. Para quem se encaixa no perfil, o SEBRAE Goiás está com seis vagas abertas. A remuneração é de 4 mil e 500 reais para trabalhar em Goiânia. O candidato vai passar por todas as etapas de seleção e precisa provar que tem potencial. Geralmente, ao final do programa trainee, o trainee, a pessoa que passou pela formação, ele precisa apresentar um projeto para a organização, propondo melhorias em uma das áreas que ele se formou, que ele passou esse período. Então, a autonomia, a iniciativa, a capacidade de propor soluções alternativas, são muito bem-vindas.